A manhã já vou para o meu tempo? Sim, estou a fazer escutado, hein? Conforme a natural plan de apareça, o planeta tem algum... algum... A manhã já vou para o meu tempo. 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 Ok, eu também escutei. Vamos lá ao meu tempo. A manhã já vou para o 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 meu tempo.